O Altino Machado, do blog do Altino Machado, no Acre. Presidente, bom dia. Eu sou do Acre, uma terra que o senhor conhece muito bem. É um colégio eleitoral pequeno. Presidente, bom dia. Eu sou do Acre, que é um colégio eleitoral pequeno. O senhor conhece muito bem. Embora tenha pouco mais de 470 mil eleitores, o Acre, grosso modo, é um ícone para o PT, como é São Paulo para o PSDB. José Serra venceu nos 21 dos 22 municípios do Acre. Jorge Viano não se tornou o senador mais votado proporcionalmente do país, perdeu na capital. Tião Viana foi eleito muito apertado. Marina teve só 3% dos votos. Então, por que o senhor não é o cara no Acre? Embora tenha sido dito assim, o Tião Viana disse, o povo do Acre foi injusto com o Lula. O Aníbal Diniz, que vai assumir a cadeira dele no Senado, disse, nós temos que entender a hostilidade do eleitor acreano contra Lula e contra Dilma. E como é que o senhor interpreta tudo isso? Como é que é esse caso do Acre? Eu quero te agradecer por essa pergunta, porque é uma coisa que eu trago desde a minha primeira eleição para presidente, é uma coisa... eu perdi para o Alckmin lá. Sim, no primeiro turno. No primeiro turno, e no segundo. E eu tenho... eu visito o Acre desde 1979, ou seja, por causa do Acre eu fui condenado a 3 anos e 9,5 de cadeia, sabe? Não cumpri a pena, porque por causa da morte do assassino... Eu estava lá naquele comício que o senhor fez e foi em seguida para a Brasileira. Essa semana eu encontrei com o Jorge no jantar da Câmara Brasil-Fronta, eu falei, Jorge, eu preciso sentar com você, porque eu preciso entender o que está acontecendo no Acre. Veja, eu tenho a convicção de que se pegar... O Fernando Henrique Cardoso foi até um bom presidente na relação com o Acre. Mas eu tenho a convicção, se pegar tudo o que foi feito no governo, o Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar, o governo Collor, o governo Sarney, se tomar tudo, não dá metade do dinheiro que eu pus no Estado do Acre para fazer as coisas. Inclusive, vocês vão ter o prazer de viver no Acre, os cinco rios do Acre, todos com ponte estalhada, sabe? Que foi uma briga para a gente poder convencer o financiamento daquelas pontes, por causa que um paulista ou um cara de Brasília não tem noção da dificuldade do que é fazer uma obra no Estado do Acre, que não tem pedra, precisa trazer pedra de outros estados, pedra importada de outros estados, ou seja, às vezes demora 40 dias para chegar, se não chover demora quatro meses, ou seja, é um dilema para fazer as coisas no Acre. E durante a campanha eu estava preocupado. Eu dizia para o Tião Viana e para o Jorge, olha, eu gostaria de estudar profundamente o Acre, como é que funciona a cabeça do companheiro do Acre. Sobretudo, porque já havia um sinal muito forte de que mesmo o companheiro Jorge Viana, sendo a liderança que era, o Binho sendo o quadro que é, sabe, tendo a prefeitura da capital e tendo o Tião Viana, eu nunca vi ninguém trabalhar tanto como o Tião Viana. O Tião Viana saía daqui, sabe, na quinta-feira, chegava lá e ia para todas as cidades, o PT governa 12 dos 22 municípios, tem mais cinco aliados e perdeu em quase todos, ou seja, é inexplicável. Eu acho que precisa de um estudo sociológico sobre o Acre. O que os companheiros erraram na política do Acre? Tem erro. Tem erro. Eu não ouso dizer aqui o erro antes de fazer, mas daqui a uns seis meses, quando eu for ao Acre sem ser presidente, eu me comprometo a te dar uma entrevista dizendo o que eu acho que aconteceu no Acre. Obrigado. Eu não quero ser grosseiro e fazer um julgamento precipitado, mas certamente, certamente nós erramos no Acre por presunção. Não sei se você sabe, na minha opinião, uma das razões pelas quais a Marina foi candidata a presidente é porque ela tinha convicção de que não se elegeria senadora pelo Acre. Como aconteceu, de fato, uma votação pequena. Então, eu quero aprender o que aconteceu no Acre, não apenas com a campanha majoritária, mas com os companheiros lá. Ou seja, o Jorge Viana quase que não se elege. O Tião Viana foi 50-04. Quando a gente imaginava que ele ia ter 80-90. Então, certamente, não é erro do povo. Posso te garantir o seguinte? Eu quero começar do seguinte. Se tem uma coisa certa lá, é o povo. É preciso que, ao invés de a gente ficar culpando o povo, a gente sente, faça uma reflexão, aonde é que nós pisamos na bola no Acre. Porque, certamente, o erro é nosso. Ninguém apanha tanto se acertou. Então, nós temos erros. É só a gente ter humildade, ter humildade, sabe, e descobrir o que está acontecendo no Acre. Porque eu tenho convicção, Altino, e você também, de que os Viana fizeram um bem para o Acre muito grande. Eu conheço o Acre desde 1979. Inegável. Eles transformaram aquilo num estado. O Rio Branco virou uma cidade bonita. Mas você percebe que não basta obra. Não basta obra. Eu tenho na minha cabeça há muitos anos. Não, o povo não vota em uma pessoa porque ele fez uma ponte, porque ele fez uma rua. Não. O povo vota se o resultado daquilo teve uma explicação política convincente para as pessoas. E eu acho que a política está mal trabalhada no Acre. Você está lembrado? Chico Mendes virou herói mundial. Mas foi candidato a prefeito em Chapuri, teve 300 votos. Os Marinos saiu na capa do New York Times muitas vezes. Foi candidato a prefeito em Basileia, acho que não teve nem 100 votos. Você percebe? Há uma rejeição a um determinado tipo de discurso que nós precisamos descobrir como enfrentar isso. Me comprometo, daqui a seis meses eu tenho que ter uma conversa contigo para dizer da minha convicção. Uma entrevista exclusiva. Obrigado.